Estás toda descabeladita? Que sexy! Vamos lá, não é pintado... Tem a ser umas nuances, a ser cheira bem, cheira a coco. O shampoo que eu uso é de coco. Gosto bem do teu sorriso. Já estão a ver televisão sessão, mas é só para fazer um pequenino vídeo para vocês. Acabei de falar com a minha pequenita, eu vim para a cama mais cedo hoje, hoje que ainda é domingo, eu fiz uma carregada de vídeos este fim de semana e vim para a cama mais cedo. Já estive a falar com ela, eu falo com ela todos os dias, que é bom para ajudar a matar a saudade. E depois de ter falado com ela, eu decidi não sair da cama, vou ouvir um bocadinho da televisão, vou relaxar, preparar-me psicologicamente para amanhã, que é segunda-feira, preparar-me para mais uma semana de trabalho e de momento só me ocorre uma coisa estúpida, obviamente, que é o outsider, deve ser o gajo do YouTube, que tem as fronhas mais parolas. Companheiros, eu não sei o desenrolar deste vídeo, vem agora aí a semana, eu possivelmente não vou andar de moto, não vou de moto para o trabalho, possivelmente não farei nenhum vídeo, não vou filmar enquanto trabalho, porque não é permitido, obviamente, mas, possivelmente, farei qualquer coisa aqui por casa. Não sei, logo se verá, porque uma coisa é certa, nunca ninguém sabe o que é que vem nos vídeos do Outsider. E eis que segunda-feira chega ao fim, é verdade. Meus caros amigos, o trabalhinho correu na AES impecável à segunda-feira, por norma, é quando eu tenho mais pessoas no trabalho, devido a vários fatores que acontecem durante o fim de semana, portanto, segunda-feira tenho mais clientela, por assim dizer, e tive uma notícia que me abalou profundamente o coração. O meu pai foi à agência de viagens para pagar as viagens, só que como eu não deixei reserva nenhuma feita, eles disseram olha, está tudo esgotado, agora só para meados de novembro. Portanto, já não vou onde pretendíamos ir. Ia ser muito fixe. Agora fodeu-se. Está? Pronto, ok, vamos lá sem engonhar muito. Eu estou para aqui a pensar o que é que vou dizer. Hoje é terça-feira, o trabalho correu bem, sem grande stress, tudo tranquilo, numa boa. Mais, 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 mais. Teve o Nuno Manowore que me passou aqui umas dicas para um programa. Eu acho que dá para ver, eu não estou com o ecrã virado para trás, que é o Photoscape X. Tem aqui várias merdinhas e eu ainda não vi isto. Mas tem a ver com criar as imagens para pôr nos vídeos, com aquele glow à volta da pessoa, por aí fora, e ficou muito fixe. Ele fez uma imagem para mim, de um dos meus últimos vídeos, que era o Mr. Sexy, que espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, se calhar, vou-me orientar um bocadinho aqui neste programa de fotografia, para ver se faço aí umas imagens porreiras, capas, para os meus vídeos. Outra coisa que me deu para ver foram os vídeos do Guilherme Leite. Não sei se vocês conhecem ou se já ouviram falar, mas o Guilherme Leite esteve na SICS, que fez vários programas e ele tem um canal do Youtube que é o Saloia TV. Eu passei lá, dei lá uma vista de olhos e o gajo em birra-bué, e se calhar com razão, com o Presidente da Câmara de Sintra. E de vez em quando dá para eu me rir um bocado. Se acharem por bem, deem lá um salto. É daquelas merdas que eu estou a seguir e vejo 3, 4, 5 vídeos e depois faço outra coisa qualquer. Malta, passou-se aqui qualquer merda. Agora, neste preciso instante que eu estava aqui, deixem-me virar o ecrã. Eu estava aqui com o Nuno Lopes, não é? E estava-vos a mostrar aqui a imagem que ele fez. E de repente eu vejo aqui... Diogo Afonso pediu para aderir ao grupo Passeios de Mota Portugal. E eu pensei, pediu para aderir? Mas como assim? Aqui, pedidos de adesão e aqui o botãozinho Aprovar. Pá, data de ir pedido há 4 minutos, vivo em Leiria, estudou Artes e Visuais na Escola Secundária Domingos Sequeira. Eu nem sequer sabia que era moderador ou qualquer coisa de género do grupo... Já não sei como é que se chama o grupo... Passeios de Mota Portugal. Quem é que me meteu nesta cena? Epá, eu não vou mexer em nada. Também não vou recusar. Foda-se que sei namorada. Oh malta, está tudo. Olhem só esta cena. Eu estou aqui na minha casa de banho. No meu duches. Olhem que cena fiz. Quase que dava à primeira. Olhem que cena fiz. Eu estou cá dentro a tomar banho. E tenho acesso, visualmente, à parte exterior da casa. Olhem que ficha. 7 e 10 da tarde, quarta-feira. O outsider já está em casa. Já tomei o meu duches. Vocês já viram a vista para fora da minha casa de banho. Quer dizer, viram mais ou menos. Porque a imagem não estava muito boa. Temos que ser honestos. Temos que ser honestos, outsider. A imagem não estava grande pistola. Mas... Estamos a meio da semana, amigos. Yeah. Passou rápido. Passou bem. Tudo tranquilo. Tudo na paz. Sem stress nenhum. E... Hoje à tarde ainda me diverti. A brava. Pai durante o Maurita. A trocar umas postas de pescada no Facebook. Merdas que eu adoro fazer. À minha maneira, obviamente. Mesmo assim, o outsider não perde a esperança de um dia vir a amadurecer mais um bocadinho. Yeah. Talvez eu precise amadurecer mais um bocado. Não sei. E então, depois de chegar a casa, por norma, depois do meu ducho, tenho como objetivo, que é um objetivo, assistir YouTube e verificar o Facebook. Não, não é um objetivo, mas faz de conta. E depois apanhei coisas como estas. Eu não vou explicar tudo. Vocês já devem estar a par, mas diz Costa que defende Marcelo. Quem tem de pedir desculpa foi quem interpretou mal. Oh Costa! E se fosses para o caralho? Eu acabei de jantar e cheguei agora cá cima ao meu quarto. E vamos tratar disto de uma forma relativamente rápida, porque eu quero falar com a minha pequenita pelo Messenger. Já são 21 e 39. Na Suíça serão 22 e 39. Portanto, já tenho aqui uma cena destas. Não tem muito, mas vai ter que dar para hoje. Temos gelo! Embora o copo seja da Jack Daniels, o que eu vou pedir é um Bourbon, mas mais ou menos falsificado. Eu comprei isto no Lidl. É claro que há quem diga que no whisky não se mete gelo, gostará com gelo, patati, patatá. Companheiros, há várias formas de se beber whisky, ou neste caso whisky, que é Bourbon. Eu neste momento, aquilo que a minha consciência e o meu gosto dizem é... Outsider, bebe um Bourbonzinho com gelo e Coca-Cola. Então, e o porquê deste Bourbon com Coca-Cola e gelo? Simplesmente porque hoje estou a comemorar uma situação muito especial. Hoje é quarta-feira. Gente, entretanto, lembrei-me de outra situação. Eu não sei como é que vão funcionar os meus vídeos daqui para a frente. Nunca sou nestes últimos 8 anos e a coisa tem funcionado. Agora, eu tenho reparado numa situação. Eu tenho visto cada vez, ou tenho prestado um bocadinho mais de atenção a algumas notícias. E daquilo que leio eu tento ter uma opinião própria, sem pensar muito. É, tac, a primeira merda que me vem à cabeça. E há pouquinho estava a jantar lá em baixo com a minha velhinha e vi no noticiário, por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a Rússia bombardeou a Ucrânia e matou 7 civis. E eu questiono-me. Foda-se! Então, se eu tivesse mísseis e o caralho e essas merdas todas e lançar um míssel, ou dois ou três, para matar 7 civis? Não será a mesma coisa que estar a matar moscas com um canhão? Eu não estou a dizer que a notícia é falsa, não é nada disso, companheiros. Nem eu quero alertar para essa merda, ser fake news. Não, não estou nessa onda. Mas quando me dizem a Ucrânia foi bombardeada e mataram 7 civis. Bombardeada com bombas? 7 civis? Foda-se! Pelo menos 3 mil pessoas, caralho! E se andasse na guerra era assim, era para foder tudo. Pá, não sei até que ponto é que o meu passamento estará correto ou não. Se quiserem opinar, companheiros, força, opinem. Aproveitem que é quarta-feira, hoje, este vídeo sai de não sei quando. Deixo aqui uma pergunta, ok, malta? Será isto uma camisa à pano? Lembrei-me de vos mostrar esta foto. Deixei a ver se eu consigo retirar o reflexo. Alguém sabe onde é que isto é? Era aqui que eu supostamente ia passar férias. Mas pronto, não deu paciência. Como é quarta-feira, devo de anunciar que esta foi muito provavelmente a última mijinha nos vídeos do Outsider. E então, como é que é o Outsider? O frigorífico está vazio. Está uma merda isto. Está muito triste. Vais ver mais? Não. Vou só buscar uma pedrinha de gelo para coçar as costas. Então, mas o gelo não era para coçar as costas? É, se sobrar gelo. Pronto, companheiros. E para finalizar esta quarta-feira, para quem quiser, malta de Lisboa, podem dar aqui um saltinho. Ok? Pronto. Isto é a minha opinião. E eu divirto-me imenso com os vídeos do Sr. Guilherme de Leite da SalouiaTV, como já tinha dito, tipo, para aí na terça-feira ou caralho. Mas também é muita garganta. Bah! Boa quarta-feira. Boa noite. Amanhã, quinta-feira, a gente vence para mais uma cena qualquer. Ok? Show aí! Para coçar as costas. 24 e 55. E eu vou dormir. Meus amores, chegamos a quinta-feira. Sejam bem-vindos à minha quinta. Olha, ainda tenho aqui auto-colantes do Oxider. Fantásticos! Difícil. Pode ser aqui. Este aqui vai ser a minha dieta de preparação para a cirurgia bariátrica. Vai ser efetuado nos 15 dias antes da operação. Que eu ainda não sei quando é que vai ser realizado. Eu estava a contar que fosse lá para dezembro. Mas e não faltam algumas consultas. Pá! Vamos ver como é que corre. Tenho que esperar e ponto final. Mas também... É sim! Vai ser de borla! Também vou tirar estes microfones daqui. Eles estão a funcionar. Portanto... As coisas eletrónicas é aqui. E pronto. A secretária fica assim mais ou menos organizada. Não está tudo completamente limpo. Mas são merdas que eu utilizo diariamente. Portanto... Está. Não está mal. E esta quinta-feira ficou marcada por uma picardiazita na internet no Facebook. Eu de vez em quando gosto de picar aí uma malta. Só para ver a reação deles. Epá! E foi fenomenal. Estive, pá! E duas horas. Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica! A atirar aposta de pescada para o ar. Completamente! Epá! Eu atiro o isco. A malta agarra o isco. Epá! Eu depois não consigo soltar a trela. Eu sei que isco e trela não tem nada uma coisa a ver com outra. Mas deu para entender a ideia. Epá! E eu diverti-me para caraças, meu, muito mesmo, à minha maneira. Então, e o trabalho, Altsider? Amigos, o trabalho correu muito bem, eu tenho um trabalhinho realmente fantástico, e pronto, não vou dizer o que é, porque é chato, podem vir a conhecer os meus vídeos, e pode ser um bocadito complicado, mas é nice, é nice, é nice, muito agradável. Tem uma coisa que eu acho interessante nestes vídeos que eu estou a fazer, a gravar, tipo, dia a dia, um bocadinho, para completar a semana, por aí fora, é que eu já não me lembro do que é que gravei para trás. E ainda por cima, ontem, quarta-feira, pebi aí um esquisito, ou dois, ou lá o que é que foi, e já não me lembro o que é que gravei, já não me lembro o que é que fiz. Eu estou com alguma ansiedade, estou expectante em ver, estou interessado em ver, quando chegar a sexta-feira, amanhã, e colocar os vídeos no computador, quando fizer a descarga dos vídeos, ver o que é que aconteceu no resto da semana. Epaz, não sei se vou continuar a fazer este tipo de vídeo. Vamos ver como é que funciona, vamos ver a aceitação da malta, mas não será muito diferente do que se passou esta semana, porque o meu trabalho é o meu trabalho, as coisas são sempre as mesmas, e claro, o outsider também é uma pessoa que vive de rotinas, como a maior parte das pessoas. Claro que a gente, principalmente motociclistas, a malta que anda de moto, tenta quebrar essa rotina, principalmente ao fim de semana, para curtir mais um bocado. É aquilo que eu também espero fazer. Uma coisa que eu me ia esquecendo foi de agradecer aí a uns vídeos atrás o facto de terei dado algumas opções para escolher alguns canais de YouTube. Em todos aqueles que realmente me chamou mais a atenção foi um, que é o Andamente. Acho muito fixe, eu não sei de onde é que é esta malta, eu não pesquisei muito, mas este canal, Andamente, tem umas cenas muito engraçadas. Eu já não sei quem é que foi que aconselhou este canal, mas companheiro, brigadão, vale mesmo a pena. Eu não ganho nada com isso, eles têm 40 e tal mil subscritores, mas se estiverem à procura de qualquer coisa interessante no YouTube, o canal Andamente é muito fixe. oi que escurinho, oh malta, e embora o meu trabalho seja pacífico, começo a sentir, começo a sentir algum cansaçozito, normal, não é, estou com as pernas assim um bocadito cansadas, mas pronto, faz parte, faz parte, faz parte, vai ser uma surpresa, vai ser uma surpresa, vai ser uma surpresa. Oi, estás com o rabito a dar a dar, tô lá, não estás com o rabito a dar a dar, tô lá, já estás aqui no teu cantinho para o rabito a dar 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 a Sim? Diz tchau. Já estou a ficar com um bocadito de sono. Já falei com a minha pequenita. Tenho saudades dela. Claro. Não posso evitar. É uma pessoa que me faz falta. Gosto... Gosto da presença dela, como devem calcular. Portanto, daqui vai um beijito para a minha pequenita. Vou ver só mais um bocadinho da televisão. São onze e um quarto. Vou ver um bocadinho mais de televisão para ir até à meia-noite. E depois desligo para não estar muito mais tempo acordado. E assim durmo tranquilamente seis, sete horas. Ok, companheiros? Até amanhã. Olha só! Olha só! É sexta-feira! Trabalhei a semana inteira! Oh yeah! Também éres! E então saio ao primeiro! LA JAMA DA FAGA! DA SEMANA! Estou felicíssimo por ser sexta-feira! Não que tenha um trabalho de merda, nada disso! Mas... FIM DE SEMANA! É FIM DE SEMANA! Estamos a chegar à Rifana, companheiros! Mas não é na Rifana que eu trabalho! Mas pronto! Basicamente! Este é o trânsito quase todos os dias aqui nesta zona! Não para! Está sempre a andar! Anda é devagarinho! Mas é tranquilo! É uma das coisas que eu não tenho saudades do meu antigo trabalho! Era pelas zonas onde eu andava! Que tinha muito trânsito! Ou tinha de ir para Lisboa! E o trânsito de Lisboa é caótico! Ou então tinha que atravessar o Porto! E o trânsito também no Porto é um bocado caótico! Já não tem que fazer isso! Era um trabalho muito bom como formador! Era um trabalho fantástico! Tinha carro, tinha telemóvel! Tudo da empresa! Obrigado companheiro! Vamos fazer aqui uma Filtration! A malta é simpática! Oh! E vou encostando para os lados! É FIX! E como eu estava a dizer era um trabalho muito bom! Eu tive alguma sorte nos empregos que tive! Não digo em todos! Um dos meus primeiros trabalhos foi um bocado duro! Foi um bocado pesado! E eu já devia ter os meus 18 anos! Mas depois disso! Depois disso! Tirei o curso de Cabeleireiro! Fui uma pessoa bastante empenhada! Era dos primeiros a chegar ao curso no Porto! E era dos últimos a sair! E empenhei-me bastante! E isso claro! Trouxe! Trouxe frutos! Depois tive a sorte de começar a trabalhar logo de início! Num salão! Com muita gente! E gente de nível alto! Nível monetário alto! Epá! E estive com uma equipa fenomenal! Fenomenal! Mas pronto! Há coisas que já não tenho saudades! Foi fixe enquanto durou! Agora! Nova fase! Novo trabalho! Novas pessoas! Há uma nova convivência! Ora bem! Tu já te encostavas para o lado! Não! Vou entrar devagarinho! Vou entrar devagarinho! Vamos ver se logo! É uma gaja! É uma gaja! Deixa eu ver como é que ela reage! Já foste! Adianta-te um caralho! Já desviou-se agora! Foda burra! Uma cena que eu reparei no dia de hoje! E como vim de moto! Já passei bem por 4 ou 5 motociclistas! E nenhum deles cumprimentou! Ora! É engraçado! Porque se fosse ao fim de semana! A moto levanta todo o braço! Então como é que é? A malta! À semana! Não é motarde! E só vira motarde! A partir da meia-noite de sexta-feira! É! É isso? É isso motoqueiros! Eu não sou motoqueiro! Motoqueiro rima com o panoleiro! E pronto! Desculpa amor! Bora lá! Opa! Opa! Em Arouca! Há um camelo! Tem duas boças! E muito pelo! E isto será uma espécie de piada privada! Como é que é? Sexta-feira rapaziada! Vamos para os copos! Aliás, vocês desculpem! Não era assim a música! Não era assim a música! Era! O Arouca! É um camelo! Tem duas boças! E pouco pelo! Assim é que era! O Arouca foi um personagem que eu conheci! Há um tempinho atrás! E era um camelo! TUNNEL! Oh yeah! Esta zona agora a partir daqui para baixo! Até Santa Maria da Feira! Ou quem passa por Santa Maria da Feira! É mais fixe porque já apanha aqui um solzinho! E eu já posso conversar! Já não vou dar gás! Não vou dar gás! Eu também vim ali na IC! Pai é 80! Portanto! TUNNEL! Que bom! Portanto! O outsider anda sempre nas calmas! Não! Ando sempre nas calmas! Ando sempre nas calmas! Pai não haver merda! Eu assim tenho tempo de reação! Pelo menos espero eu! Não é? Foi como no acidente que eu tive! Que ia devagar pá! Ia pá! Ia 50 ou 60! Obrigado companheiro! E mesmo assim acabei por saltar por cima da moto e por cima do carro! Mas pronto! Tudo tranquilo! Sexta-feira amigos! Sexta-feira tudo porreirinho! Pouca gente no meu trabalho! Foi bastante tranquilo! Nenhum stress! Tudo à maneira! Saí assim um bocadito mais cedo e tal! Porreirás! Agora! A ideia é ir para casa! Aproveitar este bocadinho até à hora do jantar! Para editar o vídeo! Que eu gostava muito sinceramente que este vídeo saísse hoje! Sexta-feira! Caralho! Que espetáculo! Brigadão! Brigadão! A outra a arrumar! É fixe! É fixe! Há malta muita porreira! E um gajo continua aqui de boa! Fazia um filtrançozito! E caralho! Que veio um motociclista! A dor do companheiro! Não me apetecia tirar as mãos do guiador! Mas acionei com a cabeça! Acho que dá para notar! Pelo menos a intenção está lá! Bem! Mas vocês já sabem! Que eu não costumo cumprimentar toda a gente! É só de vez em quando quando me apetece! Porque é outsider! É pá! Não sei meu! Pfff! Não... Não ligo muito aos comprimentos! É! É! Ah! Não és motociclista! Não cara! Eu sou padeiro meu! Eu tenho uma moto a sou padeiro! Ah! Não tens o espírito! Motociclista! Nem tenho! Nem preciso de ter! É! Vou... Unsubscribe! Your fucking channel! De sério? Vou deixar de comer por causa dessa merda! Ah! Autosado! Lá está-se com as duas piadinhas! Ah! Meus amigos! É a minha forma de ser! Companheiros! É a minha forma de ser! Eu posso ser um gajo muito ameigo! Muito atinadinho! E de repente ser a maior besta à face da terra! Malta! Pode ser! Pode ser que... Ora bem! Eu já tenho... 44! É isso! 44 anos! Vou fazer 45! Agora no dia 19 de Outubro! Pode ser que com idade! Eu consiga amadurecer qualquer coisa! Mas não prometo nada! Está bem? Ora bem! Eu já vi... Os quatro piscas amarelos de alguém alguns lá à frente! Mas... Isto parece que está a andar! Parece que houve aí merda! Houve aí que agueixem! Eu não gosto muito disto! Não curto muito! Deixa-me ir devagarinho! Olha este gajo já arrastado a traseira para aqui! Adianta-te um caralho! Eu passo a contínua? Chupa! Outro só! É... É bem! É bem! Eu sei que também tem... Tem alguns agentes... Não! Não vou... Não tem ninguém! Então pronto! Aqui é que podia ser uma zona um bocadito complicada um gajo ultrapassar aqui pela esquerda e metesse um gajo da direita e dar um bocado de azar! Mas... Com calma! Tranquilidade! Um gajo... Um gajo passa isso! Entretanto companheiros... Eu... Foi ontem! Foi! Foi! Ontem! Ontem! Vi... Obrigado companheiro! Vi... Um vídeo! Um vídeo! De... De uma pessoa que eu subscrevo! E olha a malta a arrumar! Olha o que fiz! Rapaz! É que viesse uma ambulância atrás de mim! Fantástico meu! Fantástico mano! Isto é muito bom! Obrigado companheiro! Muito bom! E claro que nem toda a gente arruma! Mas... Ora bem! Vamos lá! Não vamos distrair! Ih! Caralho! Acho que houve ali uma carrinha que galgou... Galgou o... O separador! Deixa-me ir por aqui! Já que este gajo... Não sai! Deixa-me ir por aqui! Ya! Estive a ver um... Fuck! Com o miradinho ao contrário! Caralho meu! Não me parece que tenha havido... Malta... Malta com... Malta com ferimento! Já! Já! É sempre um bocado fodido ver acidentes meu! Mas estava a dizer! Vi... Vi... Vi um vídeo de... De um... De um companheiro... Moto... Moto Vlogger... Que está na Suíça! E opa! Eu não vou dizer nomes para não... Não criar... Possivelmente... Cagada! Não é que eu tenha muita gente a ver os meus vídeos... Mas... Possivelmente... E... Há uma grande parte... De... Vloggers... Acho eu... Que veem os meus vídeos! Portanto... E vocês seguramente devem de conhecer! E... A pergunta que eu faço é... Vai haver bife? Se houver bife... Eu quero um bocado! Só um bocado de bife! Hahaha! É complicado! Porque... É complicado! É complicado ou não! Há malta que... Assiste alguns vídeos... Assiste algumas pessoas... Algumas motovloggers... Vloggers... Seja lá o que for... É pá! E há coisas que... Que as pessoas não... Não concordam! É pá! E se calhar... Se calhar... Digo eu... Não dizem nada... Não escrevem nada... Mas depois... Os pensamentos... Começam-se a acumular... A acumular... A acumular... E pá! E que chega um dia... A igreja-se pensa... Não! Vou dizer... Tudo o que me vai na mão! Não! E depois... Pronto... Vomita-se aquela merda toda... Olha... Depois um gajo tem que limpar o chão! Ora... Aí está! Vai haver bife? Não vai haver bife? É sempre fixe um bocado de bife! Ouvi-lhe o que é que o gajo tem a dizer... Outro ataca... Outro contra-ataca... Depois há o react... Depois há o react... O react... É muito fixe! Quer dizer... É uma cena um bocado fudida... Mas dá visualizações... E agora estava eu aqui a pensar... Os meus botões... Que raio de título de vídeo... De... Que raio de título é que eu vou dar... Aqui a este vídeo... Outsider e a sua semana... A semana do Outsider... Ou... Vai dar bife? Ou... Será que vai dar bife? Epá! Mas o vídeo trata-se da minha semana... Não! Da minha semana de trabalho... Porque eu não fico no meio... Nada! No trabalho... Epá! Não sei! Eu tenho quase sempre este stress... Com... Com o nome dos... Dos vídeos... Epá! E eu acho... Eu não acho... Eu acho... Tive quase a certeza... Epá! Eu não... Não sou muito bom a dar nomes... Aos... Aos meus vídeos... Olhem! Vamos aproveitar... Vamos não! Eu vou aproveitar que estou de moto... E vou por aqui... Se tivesse carro... Também ias por aqui... Possivelmente ias... Mas não é... Não é importante... Não é importante... Caga nisso... Deixa de ir... Sexta-feira... Sexta-feira... É dia... Eu... Embora... Me tenha tentado re-educar... Dona Mina! Por acaso... O... O filho da Dona Mina... Era isso que eu ia dizer... Convidou-me... Para ir beber um café... Tomar um café... Ora... Quem diz... Tomar um café... Diz... Coise... E como é sexta-feira... É dia... É dia de ir beber uma cervejinha... Onde? Ainda não sei... Ainda não está nada marcado... Não sei se vou filmar... Ok? Não sei se vou de moto... Mas... Logo se verá... Companheiros... Vem beber bife... Vem beber bife... Vem beber bife... Vou... Vou ficar por aqui... Vou encerrar aqui... A... A semana do outsider... No... No geral... Epá... Foi uma semana fixe... Foi uma semana fixe... Estamos... Estamos no... 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 No outono... O tempo ainda não arrefeceu muito... Ainda não está a chover como ao caraças... Epá... Foi uma semana porreirinha... O trabalho correu bem... Entendi-me com toda a gente... Deu para-me rir um bocadinho... Foi... Muito fixe... Muito fixe... Agora... Aqui... Bota... Siga... Vamo lá... Companheiros... Tudo bom para vocês... Espero que vocês... Tenham gostado... Tu vais para ali... Eu vou para aqui... Saca aí um... WANDA MANA SACAAA! A gente vê-se no próximo vídeo... Está tudo!